Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal, estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de King of Retail. Vamos continuar com a nossa lojinha, primeiro quero agradecer muito a participação de vocês, está muito legal, continue participando que é muito importante para o canal. Já deixa o like no vídeo que também é muito importante e se não for inscrito se inscreva para continuar recebendo as atualizações e os vídeos do canal. Vamos lá, já estou aqui de frente com o resultado do dia anterior, já temos aí um recorde de venda, estamos muito bem, o que a gente não está bem é na questão de pessoal, a gente está com um problema de pessoal e estamos com um problema de estoque. Temos alguns e-mails para ler, vamos ver aqui o que é. Leandro Forrest quer fazer um curso, Leilon Demers também, mas é complicado agora a gente fazer curso, a gente vai precisar, a gente está com um funcionário agora de folga, a gente já vai ver aqui as vendas, as compras que a gente precisa, 355 artigos, bastante coisa, muita coisa aqui. Os congelados estão sinistros, com isso a gente vai ver aqui, mercearia, comida, frigorífico, eu vou colocar 16 de cada, mesmo assim eu acho que ainda é pouco, eu só não vou aumentar mais porque a gente não tem mais espaço no estoque, mas vamos aumentar agora, a gente precisa aumentar o estoque, né? Não adianta. Esse aqui também vendeu tudo, bleach, armadamento mínimo, mercearia, 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 limpeza. É esse aqui que está vendendo muito, 20, vendei um pouquinho, é o que 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 estamos, nós estamos vendendo? Ah, Corona, né? Corona, Corona, Corona está arrebentando, bebida, cerveja, eu vou colocar 16, 16, 16, 16 e 16, beleza, tá? É, com isso, a gente vai melhorar um pouquinho aí, essas demandas, é, os temperos também, 14, né? Eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso, cara, mercearia, quens, vamos ver os temperos aqui, já está no limite, está vendo? Está esgotando, a gente não pode deixar esgotar, vamos adicionar aqui, os artigos estão faltando, 48, problema, adicionar e comprar, o problema não é o dinheiro, o problema é realmente caro, claro que é, senão a gente já aumentaria aqui de cara, vamos, vamos ver aqui, é, eu quero contratar mais uma pessoa para o caixa, então vão ser dois caixas, a gente tem um caixa de folga, deixa eu dar uma olhada aqui, o horário, ele pega o horário, é, a gente vai ter, a gente precisa de mais um caixa junto com ele, no horário da manhã, então vamos ver se a gente consegue contratar, vamos ver, só temos um aqui, vamos ver o que que ele é bom, registro, é, a gente pode contratar ele como caixa, dá para contratar sim, vamos lá, no, fô bolado, estava muito perto, bom, isso aí, está meio aborrecido, porque eu dei um salário mínimo para ele, mínimo do mínimo, né, vamos contratar ele como, beleza, vamos contratar ele aí como caixa, aqui ele veio para o reabastecimento, não, aqui ó, registro, já está no caixa já, vai trabalhar de 8 às 15, 8 às 15, 8 às 15, pode folgar na terça, e, descansa aqui, peraí, 8 às 15, 8 às 15, show, aqui, foi demais, tá, beleza, eu acho que, nos caixas, a gente já está com, a quantidade de funcionários ok, tudo bem que hoje, tem gente de folga, a Charlotte está de folga, precisamos dar folga para os funcionários, isso aqui não é escrava, não tem nenhum escravo aqui, reabastecimento também, a gente vai contratar mais gente depois, tá, mas não agora, beleza, vou fazer um pouquinho de publicidade, talvez, ou talvez não, a gente precisa aumentar o nosso estoque, né, precisamos de 20 mil, para colocar aquele estoque grandão, então, deixa, eu, vou deixar esse dinheiro aqui, em caixa, começar o dia seguinte, ok, já vamos ajeitar aqui a parte do armazém, eu já vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, e vou colocar esse aqui, 16 mil, deixa eu ver se dá espaço, dá 5, pronto, esse aí cabe 180 unidades, vai ser pouco ainda, vai ser pouco, e aqui a gente cabe 120 só, ele vai entregar 240, e vai ficar faltando, qual é o outro, mas é de entrega, a gente precisa comprar esse agora, vai ser os poucos, tá, pelo menos o estoque nós já temos, beleza, nossa loja está aqui bonita, feliz e alegre, a entrega não chegou, ah, já está chegando, eu já vou aqui, já desempacotar isso aqui, não é espaço suficiente, isso é normal, a gente está com esse problema, a gente vai desempacotando aqui, ela também está ajudando, pronto, já cheguei aqui no limite, eu vou aqui, abastecer o que tem que abastecer, estou ajudando, estou ajudando, beleza, eu vou desempacotar mais aqui, ah, não dá mais, vai chegar mais entrega de novo, né, vou colocar o congelado, o congelado é uma coisa séria aqui, só compra mesmo, tem gente reclamando do caixa, ah, porque só tem um caixa agora, aí a gente vai mudar esse caixa, vou mudar, deixa eu só ganhar mais um dinheirinho aqui, queria ter mudado já, chegou a entrega aí, e o restante dos produtos, eu vou desempacotar aqui também, agora deu para entregar tudo, a gente conseguiu aí, pelo menos que entregue todo o estoque aí para a loja, o Aleandro vai fazer pausa, show, a carne já acabou, é muita, a procura é muito alta, não tem bebida, deixa eu colocar a bebida aqui, um estoquista talvez seja pouco, seja pouco, seja de fundo, caramba, olha isso, lotou hein, só temos um caixa, peraí, olha, a língua vai fazer pausa, lotação hein, o pessoal está reclamando caixa, vou ter que abrir aqui a fila, abriu a fila, vamos lá, agora acho que já voltou né, vou fechar a fila aqui, para ele voltar aqui, vai lá, beleza, só dei uma, né, está bem lotado né, o mercado bem lotado, vai faltar coisa de novo, acho que aqui ó, acho que a bebida já foi hein, não, ainda temos ainda, aqui, beleza, vou colocar o papel higiênico aqui, aqui, aqui já não tem, os artigos, café, tá, beleza, acho que está, sob controle agora hein, passou aí a, só aqui o congelado, que a gente, deixa eu, passar aqui um pouquinho o tempo, nossa, está vendendo muito né, agora a gente vai ficar com, um caixa só, cadê o outro caixa, ah não, é, está de, formação de funcionários, um caixa, ente, ué, achei que a gente tinha duas caixas, não temos, acho que está de folga né, vou ter que ficar aqui, não vai ter jeito, é, acabou a carne de novo, quantidade que a gente coloca lá, vende, agora, já deu uma diminuída, é domingo né, talvez domingo tenha realmente, deve ser isso hein, no intervalo chegou o chefe, estou a sair do registro, beleza, estou sozinho agora, eu não estou mais reabastecendo a loja, show, também não tem mais quase nada, para reabastecer né, a gente está vendendo, o estoque, quase praticamente tudo, estou aqui no caixa, 43 mil, vai ser bom, que a gente vai poder, aumentar o nosso estoque, agora com esse dinheiro, vamos comprar mais um, um freezer, está sendo muito pouco, botar uma comida orgânica, a gente não tem comida orgânica, interessante também, agora ficou mais tranquilo, domingo a noite, vamos ver se a gente está com caixa aqui, vou fechar essa fila aqui, vamos ver como é que ficou o estoque aqui, ainda tem bastante coisa, não, 47 só, refrigerante, papel higiênico, vinho, e esse aqui, pouca coisa, o resto foi tudo vendido, cerveja vende muito né, que acabou, caramba, loucura, loucura, eu quero abrir aqui, essa parte aqui, mas primeiro a gente vai ter que melhorar o nosso estoque, o estoque está muito pequeno, para a quantidade de produtos que nós temos, isso aí é fato, vai acabar o dia, beleza, acabou o dia, já tem alguns, uma pessoa ali comprando, show de bola, vai todo mundo para casa, o dia foi longo, e eu vou embora também, pagamento de salário, empréstimo, ainda ficamos aí com 42 mil, foi muito bom o dia, eita, temos dois funcionários de folga, o registro, o, um do caixa, a parte da manhã, a gente tem quatro caixas mesmo, mas, deixa eu ver aqui o negócio, não, esse aqui é da parte da manhã, registro, eu estou com dois, ah, é, está errado, está errado isso aqui, esse aqui eu vou jogar ele para, deixa ele de manhã mesmo, talvez, esse aqui, eu vou jogar ele para tarde, e a hora da tarde é de 14 às 21, 14 às 21, né, 14 às 21, 14 às 21, 14 às 21, fica mais equilibrado aí, né, a divisão, 18, tá, não, tranquilo, agora sim, temos quatro caixas, mas amanhã, vai ter um de folga, tivemos aí, um novo recorde, 188 vendas, né, 188 pessoas compraram, e a gente vai dar uma olhada aqui no e-mail, temos alguns e-mails, faltando curso, eles querem curso, né, eu, cara, não tenho funcionário, suficiente para curso, né, vamos fazer o seguinte, primeiro a gente vai comprar o material que falta, vamos, é, isso, não, objetivo principal, aumentar o estoque, a gente precisa aumentar o estoque, não tem como, continuar com esse estoque aqui, não vai dar, tá, vou, pronto, eu acho que desse tamanho aí já, a gente já consegue, de início, é, vamos ver aqui, no armazenamento mínimo, pedidos, peraí, adicionar, já, tem vários produtos que a gente vendeu tudo, a carne foi um deles, carne a gente vai ter que pedir mais, cerveja a gente vai ter que pedir mais, e vamos inaugurar aqui, como a gente vai comprar alguma, temos 32 mil, né, a gente vai gastar uma grana forte aí, não tem muita coisa para comprar a prateleira, vamos ter que, comprar, o que der, tá, 11 mil, sobra 21 mil, a gente tem que comprar aquele, aquele, 21 mil não vai dar, acho que dá 20 mil e pouco, né, é, vou fazer propaganda, é, aos poucos a gente vai aumentando, também, não dá para aumentar tudo de uma vez não, 20 mil, e o, o negócio é caro, aquele, aquele negócio de, de estoque, pô, muito caro, agora está grande o nosso armazém, oh, que beleza, hein, aqui a gente já vai mudar isso aqui, vou botar isso aqui para cá, e aqui eu vou ver se eu consigo, vamos ver se dá para comprar esse aqui, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, 21 mil e 200, pô, voltou pouco, eu vou comprar hoje ainda isso aqui, sem falta, com certeza, a gente vai colocar isso aqui, aqui, a gente vai colocar isso aqui, aqui, esse aqui vai vir para cá, beleza, e eu vou te ajudar aí, filho, calma aí, e hoje não tem vendedor, não vai chegar o vendedor, é o vendedor 9 horas, bom, ele já vai entregar de novo, gerente, funcionários, é, tem uns vendedor, Alejandro Brian vai entrar, engraçado, ele não está aqui, será que ele faltou? deve ter faltado, né, estranho, não estava de folga, folga, ah, eu devo ter me equivocado, para mim, só quem era folga, era, o caixa hoje, show, desempacotamos tudo, já temos 22 mil ali, então a gente já compra aqui, deixa eu ajudar aqui, a repor, a repor mais rápido, né, a gente está sem, hoje não deve, a gente não deve conseguir vender tanto, estamos sem, é, sem propaganda nenhuma, sem marketing nenhum, vai ser mais leve, o fluxo de pessoas, vai ser bem leve, na verdade, né, bem diferente, do de domingo, né, na segunda-feira, também, não é que essa hora, já estaria bombando aqui, né, mas não está, nova área de estoque, aqui, dei uma, uma fotinha aí, ó, já temos 28 mil, cara, eu vou comprar, eu vou comprar, essa unidade de entrega aqui, 420 unidades, talvez a gente até venda, aquelas outras ali, porque não vai precisar agora, deixa eu ver aqui, peraí, que pode ficar, 21 mil, aqui a gente vende, e aqui a gente vende, e aqui, a gente move para cá, para o canto aqui, beleza, show, e agora, vender, deve ser o pior dia, da loja, sem brincadeira, tem pouca gente, lembra, o dia de ontem, estava, potente, hoje, está mais ou menos, a gente reclamando, caixa, outro caixa, cadê, ela, ela é bem devagar, mas está melhorando, está melhorando, com o tempo, ela vai melhorando, só temos um caixa mesmo, deixa eu abrir aqui, esse caixa, só para, ajudar aqui, vamos lá, vamos basear a fila, e algumas pessoas estão desistindo, por causa do caixa, isso não é bom, isso não é bom, a gente precisa colocar um caixa, com a fila maior, outra coisa que a gente tem que fazer, encheu, o setor de congelado, de novo, zero, está zerando, mais uma vez, mesmo com o fluxo de pessoas menor, agora acho que, deu uma melhorada, aliviada, porque, caramba, até que a gente não vendeu pouco não, foi uma venda boa, foi uma venda boa, eu só não vou comprar, outro freezer, eu preciso comprar, a gente vai inaugurar, o setor de orgânicos, por causa da reposição, que a gente vai ter que fazer, acabou, hein, loja fechada, vou fechar a fila aqui, a ver se tem mais alguém, para registrar, tem aqui, os atrasadinhos, sempre tem, no mercado os atrasadinhos, pode ir para casa, pode ir para casa, beleza, e a gente termina aqui, mais um dia, deixa eu ver como é que ficou aqui, o estoque, olha que beleza, novo estoque, estamos com algumas coisas aqui, paradas, mas beleza, muito bom, foi muito bom, vou sair aqui, vamos encerrar o dia, ainda ficamos aí com 30 mil, e tem gente doente, então é isso aí pessoal, quero agradecer muito, muito a participação de vocês, se gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante para o canal, se não for inscrito, se inscreva, muito obrigado, e fui!